O ladrão, ele tá aqui comigo. Cadê ele? O que é que eu faço, minha filha? Pelo amor de Deus. Pai, fica calmo. Só não fala lá na parte de ninguém, tá escutando. Mas o que é que eu tenho que fazer, minha filha? Pelo amor de Deus, diga logo. Fala com o outro. Alô? Oi. Oi, escuta. Se o meu pai não é isso? Oi. O senhor é o pai dela, não é isso? O que é que você tá querendo? Ó, escuta. A minha atenção aqui não é fazer mal a tua filha. Ela me disse que eu poderia confiar no seu, porque o senhor é ruim de palavra, né? Eu posso confiar no senhor? Não, o que você tá querendo o que, meu amigo? Pelo amor de Deus, eu quero que você solte minha filha. Só isso. Escuta, então, tudo bem. Pra me soltar a tua filha, o senhor não pode envolver ninguém, tá ouvindo? Nem a polícia, nem ninguém. Tudo bem? Certo, mas o que é que eu faço? Escuta, eu quero dinheiro pela vida dela. O senhor paga, não paga? Meu amigo, eu tenho que ter o dinheiro na conta. Eu tenho quanto tempo? Quanto você quer? Meu Deus do céu, o que é que eu faço?